Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Países com dimensões continentais, economias em desenvolvimento e líderes regionais. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formam o BRICS. Na décima edição do Encontro dos Países, realizada na África do Sul, foram discutidos temas como os desafios da Revolução Industrial e relações comerciais. O encontro resultou também na assinatura de acordos de cooperação entre os países em áreas como biodiversidade e mudanças climáticas. Durante três dias, Joanesburgo foi a sede do Encontro do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A língua, as distâncias geográficas e os costumes diferentes separam os países, mas o fato de serem economias em desenvolvimento e líderes regionais os aproxima. Os desafios dentro de cada nação para o crescimento econômico também são semelhantes, como os ligados à infraestrutura. Desde 2009, os líderes dos países que compõem o BRICS se reúnem anualmente. A décima edição do encontro teve como tema a Quarta Revolução Industrial e o caminho para o crescimento inclusivo e a prosperidade compartilhada. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ocupam 26% da área total da Terra. Os países de dimensão continental abrigam 42% da população mundial e respondem por 23% de toda a riqueza produzida no planeta. Na primeira sessão aberta da reunião de cúpula, o presidente da China, Xi Jinping, falou da importância da conexão entre as pessoas. Vladimir Putin, presidente da Rússia, destacou as vantagens da economia global, como a redução de custos e o aumento da eficiência e da produtividade. Já o presidente Michel Temer citou o grupo como espaço privilegiado para discutir os desafios trazidos pela Quarta Revolução Industrial. O fundamental é que estejamos continuamente atualizados diante de uma realidade em permanente mutação. E aqui, naturalmente, os recursos humanos são decisivos. Profissionais, empreendedores, pesquisadores, estudantes, formuladores de políticas públicas, todos temos que estar preparados para um mundo mais veloz e mais flexível. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse ser importante colocar as pessoas e os valores humanos no centro do progresso. E o presidente da África do Sul, Sirio Ramaphosa, citou as características culturais e esportivas que unem os membros do BRICS. O risco de uma guerra comercial por conta da imposição de tarifas de importação também esteve no centro das discussões por aqui. Os líderes do BRICS reafirmaram o apoio ao multilateralismo, que é quando vários países trabalham juntos sobre um determinado tema, ao contrário de iniciativas unilaterais e de cunho protecionista, principalmente nas relações comerciais. Para o ministro das Relações Exteriores do Brasil, a reunião do BRICS pode ajudar a dissipar iniciativas protecionistas mundo afora. Aloysio Nunes disse apoiar reformas que deem mais agilidade à Organização Mundial do Comércio. São cinco países importantes, países chaves nos seus respectivos continentes e que, trabalhando em posições coordenadas, coordenando o seu discurso e a sua ação nos foros multilaterais, poderá, sem dúvida nenhuma, ser um movimento que possa deter essa tendência que é muito preocupante. Nós temos todo um esforço para ser desenvolvido dentro da Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos e outros países reclamam algumas reformas na Organização Mundial do Comércio. Estamos prontos para conversar sobre isso. As reformas que puderem, que possam dar mais agilidade às suas decisões, maior representatividade. O encontro do BRICS também abriu espaço para o diálogo com países do continente africano e outras nações em desenvolvimento, como Argentina, Jamaica e Turquia. O presidente Michel Temer destacou a ligação histórica entre Brasil e África e os investimentos feitos nos últimos anos pelo governo brasileiro do lado de Cado Atlântico. Recentemente, auxiliamos a construção, em São Tomé e Príncipe, de laboratório que reduzirá o tempo para o diagnóstico da tuberculose no país. Em breve, inauguraremos aqui mesmo, em Joanesburgo, um novo centro de treinamento da Embraer. Com equipamentos de última geração, o centro formará, a cada ano, milhares de profissionais em toda a África. Mais investimentos e mais comércio significam mais oportunidades e mais bem-estar para nossos povos. A décima cúpula do BRICS resultou na assinatura de um documento sobre meio ambiente, que propõe a cooperação entre os cinco países em áreas como qualidade do ar, biodiversidade e mudança climática. Foi firmado ainda um acordo de aviação regional proposto pelo Brasil, que prevê trocar experiências para a estruturação de uma malha aérea mais eficiente dentro de cada país do bloco. Um outro acordo assinado prevê a instalação de uma sede regional do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, em São Paulo. A unidade cuidará dos negócios do Banco nas Américas. Brasília também vai receber um escritório do NDB. O Banco do BRICS foi criado há quatro anos para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. A cúpula também lembrou os 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, líder político e primeiro presidente negro da África do Sul. A declaração de Joanesburgo traz o reconhecimento dos valores, princípios e da dedicação de Mandela a serviço da humanidade e da contribuição dele para a democracia e para a promoção da paz no mundo. Entre as homenagens a Mandela, os presidentes imprimiram as mãos em blocos de concreto, como forma de deixar uma mensagem ao futuro. E durante a viagem à África do Sul, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, falou que são insuficientes as informações prestadas até agora pelo governo da Nicarágua sobre a morte de um estudante brasileira que aconteceu na última segunda-feira em Managua, capital do país. O ministro afirmou também que o Brasil fez um apelo à OEA, a Organização dos Estados Americanos, pelo fim da violência na Nicarágua, que enfrenta atualmente uma onda de protestos contra o presidente Daniel Ortega. As informações que foram prestadas até agora são extremamente insuficientes. Em sentido que se diz que foi alguém que... a notícia que dá ao governo da Nicarágua é que foi um guarda de uma segurança particular. Quem foi? Qual é o calibre da arma? Que circunstância isso ocorreu? Não houve até agora o esclarecimento desse episódio e nós vamos incitir, porque nos parece uma coisa absolutamente inaceitável. Fizemos apelos já na Organização dos Estados Americanos para que houvesse um diálogo, uma negociação que pusesse fim à violência, não apenas à violência das forças policiais, mas também talvez à violência mais ultrajante, que são a violência das forças paramilitares contra movimentos que buscam a reforma da política nesse país. E vamos continuar trabalhando nesse sentido, especialmente na Organização dos Estados Americanos. E lá de Joanesburgo, na África, a gente tem também essas imagens que você vê aí do eclipse lunar de hoje. Considerado pelos astrônomos, essas imagens não são de Joanesburgo, essas imagens são de Brasília. Agora sim, as imagens lá de Joanesburgo, isso. Durante o eclipse lunar, a Terra fica alinhada exatamente entre a Lua e o Sol. Com isso, a sombra da Terra incide sobre a Lua. Essa é a chamada Lua de Sangue. E esse termo é adotado pelo tom avermelhado que a Lua apresenta ao surgir no céu durante o fenômeno. Essas foram imagens de Joanesburgo, lá na África do Sul. E aqui em Brasília, muita gente se reuniu na Praça dos Três Poderes, agora sim de novo Brasília, para acompanhar esse fenômeno. Essas imagens de Brasília, que hoje teve o céu limpo, tipo desse período de seca. No Brasil, quem estava mais próximo ao litoral, que fica a leste, pôde acompanhar melhor esse momento. E foi lançada a nova campanha para reforçar a importância do leite materno no desenvolvimento das crianças. Além de reduzir a mortalidade, a amamentação também evita doenças, como diarreia, hipertensão, diabetes e obesidade. Como destaca a campanha, amamentar traz benefícios para a infância, para a adolescência, para a vida toda. Alimento direto, de mãe para filho. A amamentação é a melhor opção para o desenvolvimento e proteção do bebê. E a recomendação é que os pequenos recebam o leite materno até os dois anos de idade ou mais, sendo que até os seis meses deve ser exclusivo. Nós temos várias teses que comprovam os benefícios do leite humano para o bebê. Ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma adequada, tanto fisicamente como intelectualmente, né? Além de fornecer também uma forma de desenvolvimento emocional, porque o vínculo com a mãe também é um benefício do leitamento materno. Os benefícios para a criança vão até a vida adulta, mas também são grandes para a mãe e para a relação com o filho. A Rafaela, que o diga, fez questão de que o Otávio mamasse até quase completar dois anos. E a pequena Martina, de cinco meses, até hoje só se alimenta do leite materno. Eu estou alimentando com leite, eu estou alimentando com amor, eu estou alimentando ela com meu carinho, com meu tempo, imagina, eu estou com ela o tempo inteiro. Então, assim, se tem alguma dificuldade no começo e conseguir passar por esse período do comecinho da amamentação, que é realmente doloroso, vale muito a pena. A estimativa é que quatro em cada dez bebês menores de seis meses tenham sido alimentados exclusivamente com leite materno no país. Os dados são do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha para reforçar a importância da amamentação materna. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. A iniciativa está ligada à Semana Mundial da Amamentação, comemorada todos os anos. Com a frase, amamentação é vida, a campanha tem como madrinha a atriz Sharon Menezes. Amamentar o meu filho até os dois anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. O leite é vida, né? A amamentação é a base da vida, é o lema da campanha e é verdade. E é verdade. O seu filho cresce muito mais forte, mais saudável, muito mais resistente, sem alergia, sem doenças cardíacas, colesterol alto, hipertensão, né? Então é muito importante a amamentação. E o Ministério também quer incentivar a criação de mais salas de apoio à amamentação por todo o país, principalmente nas empresas. É importante que não só o governo federal, o governo do Estado, os governos municipais se envolvam nessa campanha, mas também as empresas. As empresas que empregam tantas mães, que acabam tendo seus filhos e tendo que amamentar, nós estamos incentivando e fazendo esse trabalho para que essas empresas possam destinar um pequeno espaço para que a mãe possa continuar a fazer o aleitamento da criança, mesmo depois da licença maternidade. A orientação é que a criança seja amamentada na hora que quiser e quantas vezes quiser. A chamada livre demanda. Mas dificuldades às vezes podem surgir por diversos motivos. E nessas horas, a informação é a principal aliada. Na amamentação, a mulher pode ter várias dificuldades relacionadas à pega, o posicionamento, a falta de ganho de peso do bebê, dor na mama, alguma patologia da mama. Então, a gente sempre recomenda, primeiramente, durante a gestação, ela procurar informações sobre o que é uma pega e posicionamento adequado, o que estiver acontecendo errado, ela conseguir identificar e procurar logo a ajuda. Onde um banco de leite, que o banco de leite, além de coletar leite para bebês prematuros doentes, não tem neonatal, ele também oferece apoio às mulheres com dificuldades na amamentação. Um centro de saúde é um profissional especializado na área. Recado dado. E uma última informação, a bandeira tarifária para o mês de agosto será vermelha patamar 2, ou seja, com um custo de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a manutenção da cor da bandeira se deve à continuidade das condições hidrológicas desfavoráveis e à redução no nível de armazenamento nos principais reservatórios do país. A gente fica por aqui. Você acompanha a programação da NBR ao vivo pelo nosso site, na internet, e todas as reportagens também estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto